Ludmilla, você tem 30 segundos para defender a permanência da Bruna na casa mais vigiada do país. Então vamos lá. Estou alegando que tem que eliminar a Bruna porque ela é uma planta. Porém, a minha planta tem um diferencial. A minha planta é direta, ela age quando tem que agir. Vocês queriam que ela chegue lá e comece a arrumar uma treta do lado do coste? Sua mãe é isso? Não tem como, gente. Ela age na hora que tem que agir. Então dá mais uma chance para vocês conhecerem mais a minha florzinha e desabrochar dentro da Bruna. E a saudade? Você não ficou com saudade? Estou morrendo de saudade. Porém, espero mais um mês aí para encontrar ela. Estou com muita saudade, mas fica lá. Estou com muita saudade, porém, vai mulher. E você viu quando tocou Maldivas como ela ficou? Você viu, chorou muito, né? E você? Eu também chorei, inclusive, a reação dela. Bonitinha, né? E muito linda porque foi a primeira vez que ela ouviu produzir da música. Ah, que desretido. Bonitinha. Bonitinha.